e agora eu vou refazer esse vaso juntando este pequenininho e este aqui que tá todo estiloado então vou juntar tudo aqui eu vou tirar isso aqui e já vem te mostrar eu resolvi sentar fica mais fácil para mim como vai demorar um pouquinho que eu vou ter que tirar algumas folhinhas das plantas tá vendo deixa eu fazer aqui que é mais fácil aqui eu vou ter que tirar porque eu quero enterrar um pouquinho mais então essas folhinhas depois eu vou jogar tudo aqui dentro isso eu vou fazer em todos eles tá vamos lá daí eu vou acomodar aqui dentro vou enterrar um pouquinho mais ele ó quero que fique bem certinho aqui eu vou botar mais terra quando eu falo terra gente é substrato tá é essa terra aqui é daqui da minha casa mesmo tá na verdade tem mistura de outras terras terra que ficou embaixo da composteira então é terra aquela terra normal que tá aí e eu fui eu fui ali coelha ela vamos ver se consigo fazer sentada que tava me doendo um pouco as minhas costas eu não quero qualquer coisa eu levanto como eu sei que vai demorar para crescer eu posso encher bem o vaso aqui ó vocês estão conseguindo acompanhar será olha os brotinho olha os brotinho aqui a gente pega e coloca aqui no meio ali ó bem devagarinho ali deixa ali deixa eu te dizer uma coisa aqui nesse meio desse vídeo se tu tiver se tu tiver com dor planta se tu tiver triste planta se tu tiver alegre planta se tu tiver algum problema difícil de resolver planta planta qualquer coisa mexe na terra desfaz um vaso refaz ele modifica posição eu tenho certeza que tu vai sair muito melhor depois desse ato do ato de mexer na terra te conectar com deus com a natureza que é viva gente terra a terra é viva o nosso globo é vivo ele pulsa ele sofre ele se alegra então se a gente emanar tristeza e dor o tempo todo a terra também está recebendo tristeza e dor o tempo todo mas se eu passar apesar de eu tenho dor faz parte mas eu não deixo de fazer as coisas que me fazem bem eu não posso dar força para dor eu tenho que dar força para as coisas boas então se eu planto eu resolvi eu estava horas para fazer o dia está agradável tem um sol lindo a temperatura está agradável eu já comi uma canjica parei e fui lá comer uma canjica então assim eu venho e sentei um pouquinho porque estava com um pouquinho de dor mas eu não deixei de fazer então depois que tu plantar seja o que for um chazinho um temperinho uma flor uma semente tu vai ver eu te garanto que tu vai sair melhor tu vai sair mais renovada mais positiva mais energizada com certeza plante seja no apartamento seja no onde tu morar num prédio num pátio num vaso numa lata no que for a planta não dá bola para onde ela está plantada que que ela se importa se ela vai ser cuidada se ela vai ser amada regada nutrida onde ela está não então para e pensa tá voltando para o nosso seduz vamos lá continuando como eles estão todos estiloado eu vou tirando as folhinhas e vou colocando eu vou fazer mais um pouquinho senão o vídeo vai ficar muito longo e eu já volto olha que lindeza de vaso que ficou aqui ó olha o que saiu isso que sobrou aqui eu vou plantar nessas latinhas aqui esse pezinho aqui está muito grande ó então eu vou enterrar vou botar vou plantar nessas latinhas e as folhinhas eu vou botar tudo numa latinha só mas olha o espetáculo disso aqui aí as folhinhas maiores que encontrei ó eu botei aqui também olha que coisa mais linda que ficou ficou muito lindo eu vou deixar aqui por cima por enquanto vou deixar pegando um solzinho ele está bem verde ele precisa de um solzinho deixa eu te botar ali eu não molhei ainda não vou molhar porque como eu tive que cortar para eu tive que decapitar né cortar bem para poder deixar baixinho assim e coisa linda ficou muito lindo então agora sei que vai demorar um tempinho para para crescer e eu acho que vai se vai dar bem certo então a gente vai acompanhando é uma planta muito fácil muito muito fácil mesmo então é isso sobrou um monte de folhinha né eu disse para vocês que eu ia botar nessa latinha resolvi não fazer isso eu não estava mais fazendo berçário porque tocava naquela coisa não acabei não estava mais fazendo tem umas folhinhas eu tinha um pouco de folha aqui que já cresceu um pouquinho que eu vou trocar de lugar também e tinham algumas coisas que não estavam saindo do lugar deixa eu te mostrar olha o tamanho dessa folhinha aqui ali ó deixa eu limpar minha mão olha aqui e não saia do lugar não saia esse monte de terra aqui parado e não saia do lugar então eu resolvi botar aqui mais uma tentativa isso aqui eu vou levar lá para dentro então deixa lá na minha área protegida lá no cantinho e vou deixar eu já tenho algumas coisas que estão brotando ó esta tem essa aqui que eu plantei agora botei para cá agora e todas essas outras aqui ó tudo isso foi que saiu daquele sedum então eu vou arrumar esse aqui ainda esse aqui eu estava pensando em mexer dá uma mexida e eu ainda tenho que mexer nessa 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 latinha aqui ó então eu tô vendo se eu vou fazer isso agora não e essa eu deixei assim ó olha aqui ó desse jeito aqui tá vendo tem umas mudinhas umas coisinhas essa eu vou levar lá para dentro também deixar protegida lá no dentro no cantinho ou eu vou botar aqui acho que eu vou botar ali ó que ali não pega se tiver chuva não pega tanto então acho que eu vou deixar ali que daí fica protegida e aí vou acabar com esse monte de restinho eu não tenho mais nada de berçário fiquei só com esse e eu vou botar lá para dentro e deu aí acabou não tem mais nada então o que que eu vou fazer agora eu vou arrumar isso aqui e eu acho que vou arrumar isso aqui eu não sei nem que hora a gente mas como eu não tenho mais compromisso com o almoço porque o Wagner não tá em casa eu tô tranquilo então vou fazer tudo que tem vontade de fazer agora arrumar tudo que eu tenho que arrumar agora e aí depois eu fico mais fácil sempre tem alguma coisa que fazer né sempre sempre vai ter o que mudar o que arrumar mas hoje eu tirei dia para isso lembra que eu comentei com vocês eu tenho ó essa planta aqui ela entra em dormência essa entra e essa entra olha como elas ficam feias então isso aqui que eu disse que eu tenho que tirar esses vasos eu tiro do lugar eu tiro e boto lá naquele cantinho lá ó fica tudo quietinho lá porque elas não vão mais dar flor então eu deixo a impressão que elas morrem mas não quando começa a primavera elas voltam essa aqui eu vou dar uma cortada desbastada bem e vou deixar só essa que tá mais bonita essa aqui acho que não vai dar mais flor nenhuma então é isso que eu digo eu tiro esse espaço que fica aqui e eu coloco pra lá e é isso que eu quero fazer também por enquanto é isso quero te mostrar como é que tá a latinha comecei a tirar ó tirei uma e aí depois eu te mostro como é que vai ficar tá eu vou dividir ela dar uma ajeitada que tá muito feia daqui a pouco eu te mostro tirei a tampa ó dessa lata eu quero te mostrar antes de começar a repor olha como ela tá enverrujada ai eu acho linda 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 olha como ela tá essa ela é dourada tá vendo diferente daquela outra que eu ganhei olha então agora eu vou refazer toda essa latinha já fiz aqui uma pequenininha ó ficou mais harmônico e agora eu vou refazer essa aqui daqui a pouco eu te mostro olha só da latinha que tava amontoada e tava com conchonilha e tava planta torcida estiluada eu fiz três ó separei elas depois mais tarde eu refaço isso de novo é só pra se adaptarem e eu vou botar todas ali naquela partilheirinha e aí eu encerro aqui oi gente eu vim encerrar o vlog desses replantes organização mexendo aqui no meu jardim nas minhas suculentas que é uma coisa que eu adoro ficar com as minhas mãozinhas sujas com minhas unhas sujas eu adoro isso e eu espero que tu tenha gostado desse vídeo um vídeo de calmaria um vídeo de acolchego de carinho de atenção pra comigo pra com minhas plantinhas e pra vocês também eu espero realmente que vocês tenham gostado fiquem com Deus se cuidem tchau